Marcos, capítulo 1, versículo 2, então a gente começa essa segunda parte, nessa questão do que é o papel do profeta João Batista acerca de preparar o caminho do Senhor. E como essa mensagem tem um duplo sentido, no sentido de que quando Marcos escreveu isso, estava dizendo acerca de verdadeiramente João Batista, literalmente preparando o caminho daquele que estava por vir e que era maior e poderoso que ele, mas também é uma mensagem no qual nós devemos fazer o mesmo, mas nós também devemos receber essa mensagem como se fôssemos aqueles que estão ouvindo e sermos chamados a atenção acerca da vinda do Senhor, acerca do Evangelho do Reino, acerca do Reino de Deus. Então, olhando para o versículo 2, fala assim, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o mensageiro e ele preparará o teu caminho. Antes de nós entrarmos nessa sessão do texto, eu só gostaria de situarmos um pouquinho do que foi falado no domingo passado, como introdução desse primeiro versículo, o versículo 1, que fala do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a gente viu que o Evangelho de Marcos, ele é um Evangelho rápido e corrido. A gente ouviu que ele está sendo apresentado na nossa leitura de uma forma de expressar esse Evangelho como se fosse na perspectiva artística de um fotógrafo, o qual está ali de forma rápida durante a turnê de Jesus Cristo, o Salvador, durante três anos e meio, tirando foto de cada evento, não sendo capaz de fazer uma obra jornalística no sentido de escrever os discursos, os diálogos e as coisas que foram faladas de forma como Mateus e Lucas fizeram, mas assim, ele então poupa os discursos e ele vai direto para as ações, para os feitos. E quão importante isso é para nós, que assim como na perspectiva de um fotógrafo, a gente não perca as figuras, as imagens e as fotos de eventos que são de extrema importância para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós vimos também que existe a palavra imediatamente, ou de repente, ou logo em seguida, ou logo mais de 40 vezes, mais do que todos os outros Evangelhos juntos. Isso mostra o formato dessa narrativa, de algo que é recorrente. Ele usa também o E sempre diante de uma ação, mostrando que há o conectivo que sempre está em andamento. Nós não usamos o E se não vem uma coisa depois disso. Fica muito estranho e não faz sentido. E na conversa normal a gente não faz assim. Então a gente viu essas questões, a gente viu que Marcos foi restaurado, ele foi alguém que falhou na primeira viagem missionária de Paulo, junto com toda essa questão da falha, do erro, de ter sido um desertor, alguém que desistiu, o qual o apóstolo Paulo, em seu zelo, por missão, em seu zelo pelo Senhor, fica então chateado, ou talvez muito enfurecido, olhando como um pouco que dá para ler acerca das entrelinhas de Paulo, alguém que era extremamente zeloso. Nós não sabemos o que de fato aconteceu. Talvez possa ser que Marcos, João Marcos, sentiu saudade da casa boa da sua mamãe, e então ele deixa o campo missionário e volta lá para a casa confortável. Nós vimos que a casa da mãe dele era grande e comportava os discípulos, e todos os seguidores de Cristo que se reuniam de tempo em tempo naquela casa. Pode ser talvez a falta dos seus amigos, a falta da sua família. E aí então, o que parecia ser um conflito, e algo que daria muito ruim para o reino de Deus, eles se dividem. Então, João Marcos vai com o seu primo Barnabé, que é aquele que encoraja, aquele que consola, o seu nome quer dizer isso. Ele não ficou com aquele que era zeloso demais. Ele não ficou com aquele que ele foi com o seu primo, que era... Em tempos de falhas e dificuldades, nós não escolhemos pessoas zelosas demais. Nós procuramos aquelas que têm uma palavra de alento, e nos animem. Então, não há erro em ser zelo demais. Eu acho que o zelo pelo Evangelho era algo extremamente empolgante na vida de Paulo. E é entendível que quando alguém falha com você, miseravelmente, é difícil você tê-lo na sua equipe de novo. É muito normal isso. Então, eles se dividem, e o que parecia um grande conflito de visão, se torna um caminho ainda mais extenso para que o reino de Deus seja propagado, espalhado ao redor daqueles lugares no qual eles passaram. A gente viu a importância do Evangelho de Jesus Cristo. O quanto nós falamos e repetimos, e vamos continuar repetindo por muito tempo. Se nós entendermos e compreendermos o Evangelho de Jesus Cristo de forma errada, ou deturpada, ou distorcida, nós vamos estar fundamentando as nossas vidas em algo ruim. Vai desgovernar todas as outras áreas, todas as outras coisas. Eu dei alguns exemplos do que seriam esses falsos Evangelhos, o que seria o Evangelho distorcido. Nós vivemos em dias onde as pessoas se gabam do quanto elas fazem. E não importa quão boas são as nossas obras, nós somos salvos pela fé, pela graça somente, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Não há nada que eu ou você possa adicionar a esse sacrifício. Não há nada que a gente possa fazer para tornar algo que a gente possa comprar e obter. Porque já foi pago. É como se nós tivéssemos uma dívida eterna e essa dívida foi paga. E muitas vezes o que nós vemos quando nós vemos esse falso Evangelho do querer fazer para ganhar é como se nós estivéssemos tentando pagar um boleto que já foi pago. E dependendo da organização e a firma, eles vão deixar você pagar o quanto você quiser e depois é uma briga você pegar de volta o dinheiro. E é assim conosco também. Às vezes a gente acha que consegue pagar. Mas na verdade a gente é simplesmente enganado. A gente ouve um Evangelho de que não existe sofrimento. Que o sofrimento é para os fracos. Que o sofrimento é para aqueles que não têm fé. E a gente vê a vida de Jesus, a gente vê a vida dos seus discípulos e a gente fala assim, cara, então eu prefiro estar um time do sem fé. E estar com eles. E a gente pensar que no mundo vocês vão ter aflições. Essas são as palavras de Jesus para nós. Mas o quê? Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esse Evangelho, ele é diferente. Ele é diferente de todos os outros. E nós falamos o quanto nós desejamos viver com as nossas vidas centradas no Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De forma pura, de forma real, não de forma egoísta, nem de forma arrogante, nem de forma hipócrita, ou falsa, ou de falsa aparência. E aí então, nós chegamos na passagem de hoje, conforme, versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías. em outras palavras, ele está falando assim, como foi escrito no Antigo Testamento, deixa eu falar uma coisa para vocês, é como se ele estivesse falando assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso aqui que vocês estão perto de viver e vivenciar, isso aqui não é coisa da minha cabeça, isso aqui já está acontecendo, já foi dito e predito há muito tempo atrás. E se você está anotando, esse texto aqui, ele se refere a Isaías, capítulo 40, nós não temos tempo para ler, só simplesmente por referência, e Malaquias 3.1, Malaquias tem muitos mais versículos do que o que o pessoal usa para o dízimo, o 3.16. É um dos profetas que a gente vai estudar junto daqui a um tempo, e vai ser muito massa. Fica aí o spoiler. A primeira coisa, uma observação, a primeira coisa que Marcos, ele aponta e nos direciona e nos dá um sinal, é de que João Batista estava falando, foi profetizado no Antigo Testamento, e que estava dizendo que ele seria esse percussor da mensagem do Evangelho de Jesus. e que esse mensageiro, ele tinha um nome, e esse mensageiro, ele era um profeta poderoso em Deus. De quem ele está falando, quem é esse mensageiro? É João Batista. Versículo 3, a voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para Ele. algo superinteressante acerca disso, é que a primeira voz autêntica e profética a Israel, como, alguém colocou como se fosse uma leve exceção acerca de Ana e Simeão e Lucas capítulo 2, que nós vimos no Natal, houve esse espaço de 300 anos entre Malaquias e o Evangelho. E era como se Deus tivesse parar de falar. E talvez o povo de Israel, o povo de Deus estava tipo assim, cara, a gente não... Deus deixou a gente. Lembrando que eles não tinham todas as escrituras como nós temos. e nós não precisamos esperar nenhum profeta, nós não precisamos esperar ninguém que tenha uma mensagem que vai revolucionar a nossa vida. Hoje nós temos a escritura toda e nós podemos ter a nossa vida guiada acerca de todas as áreas da nossa vida acerca das escrituras. mas Deus usa sim. Deus usa sim palavras de profecia. Deus usa sim o dom de profecia. Alguns então pensaram que Deus parou de enviar profetas porque não tinha mais nada a dizer para o seu povo. Interessante. Mas João mostra que esse não é o caso. Então esse mensageiro ele tem uma mensagem de Deus para o seu povo. Ele tem uma mensagem de Deus para aqueles que estavam preparados com seus corações abertos para ouvir. Marcos disse que o ministério de João Batista que era de preparar o caminho do Senhor era o que estava em ação num tempo radical. Eu não sei você mas já teve tempo na sua vida onde cara parecia que nada aconteceria. parecia que suas orações não passam do teto parece que Deus não está te ouvindo parece que nada está fluindo então você recebe um conforto do Senhor através de uma mensagem através de uma palavra de ânimo uma palavra através de um versículo e por mais duro que seja essa mensagem que João está para proferir ela é uma mensagem de esperança porque havia passado um tempo onde Deus estava em silêncio por um bom tempo então prepare o caminho do Senhor uma coisa interessante acerca de João Batista não foi daí que derivou a igreja Batista o sobnome dele não é João da igreja Batista na verdade o significado disso é aquele que batiza João aquele que batiza em inglês não é João Batista é João aquele que batiza o que batiza então assim como Cristo não é o sobnome de Jesus de que família você é da família Cristo não são títulos e coisas que tem tudo a ver o nome em grego e hebraico a gente vê essas coisas incríveis que a gente não tem hoje no dia de hoje essa coisa de embora tenha muito cristão esotérico assim mas assim a gente normalmente com algumas estouras bebê a gente quando pensa um significado mas normalmente a gente não pergunta fulano o que significa o seu nome a gente não tem isso mas nesse caso quando se trata de Jesus ele tem todos esses títulos e muito mais e ele é digno de todos esses nomes tem uma canção do Sean Cahan ele fala que o senhor tem mais de mil nomes e ele é digno de todos eles e é exatamente isso então a gente vê essa passagem de Isaías capítulo 40 versículo 3 a gente vê essa perspectiva talvez de uma construção de uma grande estrada para a chegada de um rei majestoso essa é a realidade eles estão esperando o messias o salvador aquele que vai acabar com toda escravidão com todo governo errado com toda injustiça ele vai vir poderoso então vamos abrir esse caminho essa estrada enorme então esse rei majestoso ele vai vir e ele vai arrumar todas essas coisas e a gente vê que o nosso rei que a gente cantou é o rei manso é o rei humilde e ele não vem igual o pessoal estava esperando não era o tempo ainda dele vir dessa forma ele vem tão manso ele vem humilde ele vem para cumprir aquilo a qual ele foi enviado mas ele não para por aí porque um dia ele vai voltar um dia ele virá ele virá em poder para reinar e tudo que é injusto vai estar debaixo dos pés dele e tudo que é coisa errada já não vai mais existir e ele vai quebrar o laço de todas as coisas que fazem mal para o mundo e nós esperamos esse dia chegar eu lembro eu já falei algumas vezes nós moramos o último país que nós moramos foi o Camboja nós moramos cerca de um ano e pouco lá e sempre quando eu penso nesse texto não tem como pensar no Camboja porque o Camboja é um país muito sofrido houve um genocídio no final dos anos 70 onde mais de um terço da população foi exterminada por um cara maligno chamado Pol Pot e de forma cruel eu morei poucos metros do do museu do Camarude do Camai Vermelho como é conhecido em português e gente é uma coisa bizarra o mal que esse cara fez para o mundo e aí passaram-se o tempo a França interviu um monte de coisa aconteceu de alguma forma as coisas mudaram e melhoraram de alguma forma mas quem assume poder é o seu parente Pol Pot então não lembro se foi cara acho que ele morreu na prisão se eu não me engano e aí então esse rapaz não sei se é sobrinho ou que tipo de parente assume então ele é um pouco mais político ele é um pouco mais preocupado com a aparência então ele não faz nada de forma pública que dá medo nas pessoas ou coisa do tipo ele parece ser um cara super bacana mas nós sabemos o mal que esse cara herdou e o qual nas entrelinhas o mal que continua fazendo e existe algo poderoso quando nós vemos essa questão de uma forma que a gente pode trazer uma realidade dois mil anos atrás que faz sentido em nossos dias então o Camboja a capital Phnom Penh é muito suja é muito fedida assim cara as pessoas urinam em tudo quanto é lugar cara é é muito ruim e aí você andava nas ruas lá nós andamos de motinha né e tal e tinha uma coisa que mudava de tempo em tempo e de repente as ruas estavam limpas de repente a bandeira do Camboja estava estendida nas esquinas e nos lugares e quando a gente era novato estava chegando lá não sabia cara o que está acontecendo nesse lugar era uma coisa assim gente de um dia para o outro era impressionante e aí então depois de um tempo a gente foi percebendo quando o primeiro o primeiro ministro que é o cara que domina o país que é um ditador o pessoal preparava o caminho para ele limpavam todas as coisas arrumavam todas as coisas colocavam bandeira do país com orgulho muito grande havia quilômetros de seguranças e polícias com suas armas amostrando a gente sabia que uma hora ou outra passaria um carro bem grande e que seria ele passando então quando nós pensamos nessa questão dessa estrada é isso que estava na mente do povo naquela época um rei majestoso um rei político um rei que parece que tem poder e vai fazer todas as outras coisas irem para o seu lugar ideal a ideia de preparar um caminho é uma figura de linguagem porque a verdadeira preparação deve ocorrer nos corações é nos corações que acontece essa questão do preparar para receber para dar espaço para esse rei fazer algo endireitem as veredas arrumem o caminho ó está andando por caminhos tortuosos arruma seu coração está distante conserta está afogado em coisas que não deveria estar pede ajuda essa ideia então o termo é cardia é o coração é o centro das nossas afeições que precisam ser calibrados para que a gente possa ter esse lugar de abertura como se fosse essa estrada esse caminho para que o senhor possa vir então esses reparos são coisas que o senhor faz em nossos corações e nós precisamos entender que João então ele era essa voz no meio do deserto e a sua mensagem ela era dura a sua mensagem nos dias de hoje não teria igreja com um número grande de membros onde o evangelho de Jesus tem sido trocado por um monte de coisa João João Batista ele vem como esse cara que vai preparar o caminho e ele chama uma nação inteira ao arrependimento fala que ele fez esse trabalho de preparar o caminho para que essa mensagem chegasse muitas vezes nós perdemos a ideia do que é o trabalho difícil de preparo para que uma coisa boa aconteça essa questão do preparo normalmente é como se estivesse num backstage ele não é visto de forma aparente não sei assim eu já contei isso eu creio nós estávamos uma vez é sempre o mesmo exemplo que eu dou porque é sempre o exemplo do que a gente vive aqui na igreja nós estamos no retiro que está por vir aí logo logo vamos anunciar coisas do tipo uma vez nós estávamos no grupo e aí a gente estava falando sobre o trabalho que é fazer um retiro aí uma pessoa falou assim não mas pensei que era mal fácil é só marcar a data o pessoal paga e aí chega no dia a gente vai lá aí um olhou para a cara do outro aqueles que já foram envolvidos no retiro a gente ficou assim a gente assassina agora ou depois pode no grupo de conexão assassinar eu falo assim não meu jovem deixa eu te explicar como é que é que o negócio é difícil então quando a gente olha para a história de Cristo é interessante como é quase que natural que muitos de nós achamos que Jesus ele nasce ele cresce e ele pula para a cruz não sei se você já pensou isso talvez é que sou muito burro e eu tipo assim é meio natural para mim pensar tipo assim poxa levou um tempo até ele chegar na cruz ele padeceu um monte de coisa tipo assim cara a gente tem isso nas escrituras mas assim ainda assim parece que tipo assim cara a gente não sabe muito sobre a adolescência dele a gente não sabe muito sobre um monte de coisa até ele chegar aonde ele chegou mas o que a gente sabe é que não foi assim ele não chegou cresceu e pulou para a cruz ele passou por um monte de coisa ele ensinou um monte de coisa ele viveu a vida como eu e você vivemos de várias formas ele teve as suas coisas normais fisiológicas e coisas que nós achamos que ele não faz ou não fez porque o Messias ele não ele não fazia essas coisas né e ele fazia e aí então a gente perde essa questão do preparo dessa questão de que eu vim fazer a vontade do meu pai isso aqui está acontecendo não é porque você acha que você pode fazer é porque você está fazendo porque você está cumprindo o propósito do meu pai e se fosse de outra forma eu teria poder para fazer isso aqui e acabou mas eu não vim para isso eu vim para fazer a vontade do pai eu vim com esse propósito de ir para a cruz então alguém falou que grande quando nós vemos qualquer grande obra de Deus a gente vê que começa de forma pequena a gente vê que houve uma grande preparação que não acontecem as coisas do nada conosco que normalmente requer muito trabalho requer muito joelho e oração e devoção no sentido de dependermos de Deus para o que ele está por fazer e é interessante que essa essa galera religiosa da época de Jesus eles achavam que eles sabiam tudo que estava tudo certo em relação eles e a lei e a salvação e eles achavam que eles não precisavam dessa mensagem porque afinal de contas existia um povo de Deus o povo já era de Deus do Deus de Isaac de Abraão de Jacó só que o Deus acima de todos os outros deuses era aquele que estava chegando e isso nos mostra uma coisa uma aplicação de nascer e crescer num ambiente religioso não é o suficiente para a salvação não nos torna pessoas salvas em Jesus Cristo estarmos na igreja vimos em todos os retiros participar do grupo de conexão e seja o que for o que nos torna pessoas de Jesus é quando nós aceitamos o sacrifício dele na cruz nós então aceitamos o seu perdão e ele então por sua graça divina ele então entra na nossa vida e nós reconhecemos o quão pecador nós somos e então algo acontece e isso é chamado do novo nascimento João então começa essa questão de preparar e chamar uma nação inteira ao arrependimento e João então a gente vai ver que ele cumpre de forma incrível esse chamado qual ele foi dado alguém falou uma vez que João foi como uma escavadeira de Deus para construir esse caminho essa rodovia esse lugar por onde nós podemos avançar e nós estamos vivendo esse tempo e agora a palavra é para nós nós como igreja de Jesus nós temos essa responsabilidade de fazermos a mesma coisa e de prepararmos o caminho e abrimos as portas para que pessoas possam conhecer Jesus Cristo nós tivemos no final do ano passado na série de Advento o Lucas Aguiar ensinando a primeira parte do Advento de forma incrível acerca das profecias e isso talvez para você que está nos visitando ou talvez vocês que vão ouvir que não tem ainda sua fé fundamentada sua vida fundamentada em Cristo é importante ouvir e nós também para sermos encorajados mais de 300 profecias proferidas no Antigo Testamento acerca da primeira vinda de Jesus e ele cumpre todas elas todas e a pergunta que sobra para mim para você é se ele cumpriu mais de 300 profecias será será que ele é fiel o suficiente para cumprir as outras que estão faltando será que temos como duvidar de que ele voltará diante de tudo e dos fatos e de tudo que ele colocou diante de nós eu creio que não eu creio que não temos nenhum motivo para duvidar nós temos fatos na verdade que nos comprovam e que nos ajudam a fundamentar a nossa fé amém então fala que João veio batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento isso então é uma descrição de como uma das formas que João então ele cumpre o seu chamado dessa questão de preparar o caminho ele vem batizando ele vem oferecendo essa como se fosse uma lavagem cerimonial que confessava o pecado e fazendo algo visível para demonstrar arrependimento batismo significa emergir ou submergir esse é o significado da palavra batismo a ideia que dá é que João não borrifou quando veio batizar a ideia que dá é que ele não jogou tipo aguinha não dá não dá a ideia é de emergir submergir Barclay falou isso tá gente não foi o que eu falei William Barclay ele fala assim que naturalmente portanto o batismo não foi uma mera aspersão com água mas um banho no qual todo o seu corpo foi banhado e é verdade esse bilhete gente o batismo cristão é como é como de João no sentido que demonstra arrependimento tá mas também é muito mais é ser batizado em Cristo em sua morte em sua ressurreição Romanos capítulo 6 versículo 3 fala isso João então ele era um profeta no deserto ele gastava tempo com Deus mas na hora que ele vinha pra civilização ele chamava o povo arrependimento ao batismo de arrependimento e olha que interessante a expressão que é usada através de Marcos na perspectiva de Marcos fala que em toda em toda a terra da Judéia e os de Jerusalém numa época onde não havia TikTok não havia Instagram não havia nenhuma dessas redes sociais a fama do que Deus estava fazendo estava sendo espalhada por toda a região e uma coisa diferente de muitos profetas é que João ele conseguiu ver fruto dessa pregação normalmente no antigo testamento muitos profetas falaram da parte de Deus e tomaram um pau mas ele consegue então ver ainda de alguma forma o resultado da pregação dele isso é uma coisa incrível muitas pessoas então reconhecem essa realidade e necessidade de arrependimento muitas pessoas então elas entendem esse chamado em relação ao Salvador ou Messias eles estavam dispostos a fazer algo acerca disso e a mesma coisa é conosco nós ouvimos a mensagem de Jesus e o desejo de Deus para nós é que se nós ouvimos a mensagem e se nessa noite nós não endurecemos os nossos corações o Senhor vai fazer algo seja para a salvação daqueles ainda que não tem a sua fé fundamentada a sua vida em Cristo Jesus como Salvador e como Senhor e para nós que lidamos com coisas da vida no dia a dia que nós precisamos dessa mesma forma entendermos os nossos pecados e nos arrependermos então a gente vê esse despertamento nacional gente é um avivamento de verdade as pessoas me perguntam cara o que é avivamento cara olha isso aqui isso aqui é avivamento um profeta um profeta vem do deserto ele então prega a palavra de Deus ele prega arrependimento o Espírito Santo se move convence os corações mudança acontece transformação de vida acontece essa é uma expressão de avivamento alguém disse assim a mensagem principal de João não era assim você é um pecador você precisa se arrepender a mensagem principal de João era o Messias está vindo o Messias está vindo e isso mexia com os corações e eu espero que mexa com os nossos e com aqueles que Deus vai colocar no nosso caminho quando nos ouvirem mais uma vez o Messias está voltando ele ergue a voz contra os líderes políticos ele ergue a sua voz de acordo com as escrituras se você conhece um pouquinho da história de João Batista você vai saber que essa chamada a ser profeta de Deus e chamar a atenção do povo em relação a arrependimento lhe custou a cabeça literalmente ele foi decapitado por repreender grande Herodes e ele falou essa mulher não é a sua mulher é a mulher do seu irmão uma aplicação isso nos ajuda a olharmos para as nossas vidas em relação a política o que é errado é errado e não importa quem seja você quer saber quando nós temos uma forma de avaliarmos idolatria na nossa vida acerca de política é quando nós não conseguimos ver o erro em pessoas o qual nós veneramos ou temos grande apreço e João não tinha um rabo preso com ninguém ele custou a cabeça e ele morreu por isso hoje hoje nós podemos falar o que nós quisermos de quem quisermos naquela época custou a cabeça do profeta e não tem nenhuma música infantil acerca da vida de João Batista nesse aspecto tem de Samuel tem de Isaías talvez de preparar o caminho ali mas para ali preparou chegou acabou o refrão prepara o caminho do Senhor ele chegou valeu versículo 6 João vestia as roupas feitas de pelos de cabelo usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre está aqui então a biografia do profeta a primeira coisa que aparece a nota biográfica era um cara diferente era o estilista dele era era meio old school o nutricionista dele também era meio old school fico imaginando como seria nos dias de hoje que tipo de cara seria ele não era hippie porque os hippies eram mais fashion que ele já fico pensando que tipo de coisa eu já comi gafanhoto e era foi muito bom com pimenta e a coisa sabe que é interessante que eu cheguei a conclusão nessa vida de viajar pelo mundo que qualquer coisa debaixo de dois litros de óleo é coisa linda de comer parece salgadinho ou batata ruffles ou qualquer coisa do tipo dá até pra colocar um molhinho coisa linda e aí então ele fala assim seguindo né depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das sandálias das suas sandálias eu os batizo com água mas ele os batizará com o Espírito Santo então a gente vê desde o versículo 6 acerca das suas roupas da sua dieta a gente vê uma personalidade nesse profeta a palavra nos diz que ele veio como se fosse modelado inspirado no poder do Espírito do profeta Elias 2 Reis capítulo 1 8 nos lembra um pouquinho disso o como ele chamou Israel ao arrependimento de forma ousada e corajosa João capítulo 10 versículo 41 fala que João foi o maior dos apóstolos olha que interessante o maior dos apóstolos então ele fala que ele é tipo assim cara diante desse Jesus o salvador eu não sou nem digno de me curvar diante dele a história antiga diz que uma das coisas que um rabino não poderia fazer que era como se fosse uma forma de abuso espiritual era pedir que o seu talmidim o seu discípulo tirasse ou limpasse as suas sandálias então ele está dizendo assim eu não sou digno nem de ser abusado diante desse cara que é tão limpo e tão puro é isso que ele está dizendo isso nos mostra uma coisa também que a pregação de João Batista não era acerca de si mesmo ele usa o termo mais poderoso do que eu é porque de fato ele veio no poder de Deus ele era um homem que vivia no poder de Deus mas ele está modelando essa questão de que é diferente com Jesus e ele era um profeta diferente dos do antigo testamento esse texto aqui nos mostra que João Batista era um profeta do antigo testamento ele estava cumprindo aquilo qual Deus estava fazendo naqueles dias e qual o intervalo desse lugar de Malaquias até o novo testamento estava sendo preenchido pela voz profética e sabe o que eu creio que fez de João Batista o maior dos profetas comparado com Elias Eliseu e tantos outros porque Lucas capítulo 16 fala que todos os profetas profetizaram até João mas João viu o Messias nenhum nenhum deles viu da forma que ele viu chega um dia que ele fica confuso e ele pede então para os seus discípulos ir lá perguntar se realmente ele era aquele que estava por vir e eu amo a resposta de Jesus fala assim cara fala lá para o João essas coisas que estão acontecendo o manco está andando o cego está vendo o surto está ouvindo a lista segue essa é a ideia as pessoas que tinham enfermidade estão sendo curadas por onde eu passo isso está acontecendo fala lá para ele então o João ele sabia dessa tradição ele sabia que os rabinos então ele ensinava como professor e que exigir isso de um seguidor seria algo cruel algo ruim mas ele estava ele disse que nem para isso ele era digno e fala que iria batizar com o Espírito Santo João então reconhece que o seu batismo era apenas um prelúdio do que estava por vir era somente uma coisa que seria diferente quando o Messias chegasse esse Messias traria uma imersão no Espírito Santo muito além da água algo extremamente significante que mudaria a vida das pessoas de forma poderosa então depois de um tempo isso se incupre mais ou menos talvez três anos e pouco quatro anos a gente vê a plenitude disso acontecendo então assim como o batismo de João ele demonstrava arrependimento mas não podia purificar as pessoas verdadeiramente acerca do pecado e nem podia transmitir o Espírito Santo da maneira que Jesus faria depois que a sua obra fosse concluída na cruz e a gente vê então essa obra completa do sacrifício de Cristo na cruz versículo 9 a 11 naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão assim que saiu da água Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pombas sobre ele então veio dos céus uma voz tu és meu filho amado em ti me agrado peraí o batismo de João era para arrependimento purificação de pecado e Jesus que não tinha pecado então ele é batizado no lugar onde que a água não era considerada boa não era um lugar de pureza e aí Jesus então ele vai lá e é batizado e aí nos lembra que Jesus não precisava ser purificado Jesus não precisava de perdão de pecado Jesus não precisava de nada que nós precisamos mas então assim como ele tem se identificado conosco ele que não tinha pecado se fez pecado por nós ele que não ele que era puro passa por uma coisa para mostrar o que seria conosco ele foi batizado alguém falou que ele foi batizado de acordo com toda sua missão na terra fazer a vontade do pai e se identificar com um homem pecador como eu e você e aí então nós podemos lembrar que em hebreus nos diz que nós temos um sumo sacerdote que sabe se compadecer dos nossos sofrimentos porque ele sabe se identificar Jesus não precisava ser batizado ele também não teve que morrer em uma cruz em nosso lugar ele fez as duas coisas para expressar o seu amor e a sua solidariedade comigo e com você e com todo ser humano diante de uma humanidade caída tu és o meu filho amado em ti me agrado então essa voz do pai fala do céu todos sabiam que Jesus não era apenas mais um homem que estava lá a ser batizado eles sabiam que Jesus era diferente de todos os outros lembra a palavra santo o diferentão não parecia com ninguém ele era diferente então a gente vê a voz do pai todo mundo então ouve essa voz Jesus então é batizado para ser identificado conosco mas também foi batizado para ser identificado com a humanidade e essa cena demonstra algo incrível do começo do ministério de Jesus o ministério humilde C.S. Lewis fala que é é a dança trinitária acontecendo aqui de forma muito incrível nós vemos então o pai falando seu filho e a gente vê o espírito descendo sobre Jesus algo incrível vou falar mais sobre isso já então só de forma rápida para nós avançarmos fala que era de Nazaré uma aldeia comum e desprezada da Galileia uma região não espiritual não era um lugar incrível que as pessoas iam procurar como se fosse algo radical daquela época foi batizado identificado conosco como homem pecador nós no Jordão um rio comum às vezes até desagradável a tradição rabínica primitiva desqualificava explicitamente o Rio Jordão como um lugar de purificação de acordo com a Mishnah então o pessoal vai hoje lá se batizar no Rio Jordão como se fosse algo radical assim cara pôr de galinhas é mais legal com todo respeito de acordo com a Mishnah interessante né a cena exibe então grande glória o céu se abrindo Bruce fala assim o céu se abriu amplamente para isso o grego antigo para essa frase é forte tem uma ideia de que o céu se partiu rasgando-se e acontecendo algo repentino essa é a ideia que nos dá quando nós lemos a coisa está acontecendo e de repente algo radical acontece então o espírito descendo e o espírito de Deus estava presente de uma forma que a sua presença era perceptível isso era algo radical como uma pomba o espírito o espírito santo desceu então de forma corporal como uma pomba sobre ele de alguma forma o espírito presente voou bateu asas essa ideia sobre Jesus como uma pomba a ideia que dá essa questão de como tivesse batido asas eu amo a forma que o Keller coloca essa parte que ele fala que Marcos está nos levando a um caminho não só de excelência de novidade de vida mas também nos aponta para o passado da criação onde Deus está fazendo algo incrível quando Deus disse haja luz e fala que estão da mesma forma algo dessa forma acontece há três o Keller fala assim que há três participantes em atividade na criação do mundo Deus o espírito santo e a palavra de Deus por meio da qual ele cria esses mesmos três participantes estão presentes no batismo de Jesus o pai que é a voz o filho que é a palavra e o espírito descendo como uma pomba Marcos está deliberadamente nos levando de volta a criação ao próprio começo da história assim como a criação original do mundo fora um projeto do Deus triuno às vezes as pessoas se perguntam mas onde tem a trindade na Bíblia como o cristianismo serve a um Deus que é trinitário triuno essa assim como outras são expressões de quando nós vemos a trindade em ação somente dentro desse papel do Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito é possível receber glória e dar glória um ao outro nenhum outro é capaz de receber glória dessa forma o pai estava aprovando o seu filho diante do povo o qual havia recebido uma mensagem tu és o meu filho amado em ti me agrado gostaria de ler aqui só mais uma parte que ele fala olha que coisa incrível C.S. Lewis tá ele fala assim que Marcos está nos dando uma visão do próprio âmago da realidade do sentido da vida da essência do universo ele fala que segundo a Bíblia o pai e o filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro Jesus diz na oração registrada no evangelho de João eu te glorifiquei na terra completando a obra do qual me encarregaste agora pois glorifica-me ó pai junto de ti então nas palavras do C.S. Lewis ele fala assim no cristianismo Deus não é algo estático mas sim dinâmico uma atividade pulsante uma vida quase que uma espécie de drama quase que se você não me achar irreverente uma espécie de dança trinitária as pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras tem comunhão umas com as outras e submetem-se umas às outras esse é o cristianismo de Jesus e quando uma pessoa que você aprecia dessa forma você quer servi-la incondicionalmente essa ideia e termino ainda nas palavras do Kelly ele fala assim você está nessa dança ou somente crê que existe em algum lugar você está na dança ou está apenas olhando em volta a procura de alguém que gira em torno de você se a vida é uma dança divina então acima de tudo você precisa entrar nela foi para isso que você foi criado você é feito para entrar na dança divina com a trindade e é isso que nós queremos nós queremos fazer parte dessa dança e dança é algo tão cultural para a gente onde é usado de tanta forma que parece que crente não pode nem falar o nome dança porque a gente está acostumado com pessoas falando besteira acerca da dança mas quando a gente vê essa possibilidade fazemos parte disso com a trindade com o senhor é algo poderoso e terminando Marcos nos mostra nesse evangelho que nós temos quatro testemunhas cada uma atestando e aprovando a identidade de Jesus de que mais evidências nós precisamos olha que interessante Marcos capítulo 1 versículo 1 diz que Jesus é o filho de Deus Marcos capítulo 1 versículo 2 e 3 fala que os profetas disseram que Jesus é o senhor João Batista disse que Jesus era aquele que depois dele viria e era mais poderoso do que ele e depois a gente vê no versículo 10 e 11 Deus falando que ele era o filho amado a quem ele tinha prazer e se agradava então ele foi aprovado pelo pai ele é o único capaz de ser aprovado dessa forma com perfeição de ser diferente de não ceder as coisas com as quais nós cedemos versículo 12 e 13 fala assim logo após o espírito o impeliu para o deserto ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás estava com os animais selvagens e os anjos o serviam então aprovado um tempo agora testado em outro tempo gostaria só de forma bem nós não vamos ter tempo pra gastar até mesmo Marcos não tem essa ideia de existem muitas outras os outros evangelhos mostram com mais detalhes né mas a ideia dessa questão a gente vê o termo logo ou imediatamente então interessante logo depois que o pai falou é levado então é impelido pro deserto e o que que o deserto nos ensina o que que a tentação sermos tentado nos ensina de forma prática é que nós precisamos confiar em Deus e não nas nossas habilidades que o Senhor é por nós que ele cuida de nós até nos tempos mais difíceis pois nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas mas foi tentado em todas as coisas como nós mas sem pecado isso é incrível 40 dias pra quem gosta de número aí cara esse número não quer dizer nada quer dizer que foi 40 dias é isso que quer dizer tá é um número que é frequente na bíblia né mas temos a gente vê essa questão de 40 dias 40 noites essa questão de Israel no deserto 40 anos Moisés lá no deserto 40 anos e agora esse momento de teste então pra galera que gosta de número não precisa viajar não tem nada é só podia ser 30 podia ser 20 tá estava com os animais ou com as feras ou coisas do tipo interessante que Mateus e Lucas não faz menção disso né mas é extremamente significativo e eu amo essa parte que é como se o grego antigo dessa ideia de que Jesus estava em paz com as feras Jesus estava vivendo a plena xalão com os animais selvagens o sonho da Johanna Joy isso nos mostra duas coisas que Jesus segundo Adão aquele Adão que não é caído ele desfruta de um relacionamento pacífico com todos os animais é como se ele estivesse assim dando um vislumbre do que era as coisas antes de que não tem problema está tudo sobre controle está tudo bem a outra coisa é que Jesus permanece como não caído sem pecado apesar de toda tentação e com autoridade sobre os animais selvagens isso é algo incrível Trapp falou assim essas criaturas caídas viram em Cristo a imagem perfeita de Deus e portanto reverenciou como seu senhor e como fizeram com Adão antes da sua queda Jesus Cristo é muito incrível gente ele é muito mais empolgante desejoso amoroso do que a gente pode imaginar ele é muito mais belo do que a gente pode imaginar acerca de beleza e sabe uma coisa incrível acerca de Jesus a esposa do meu pastor sempre nos lembrava acerca disso é que ele sempre está desejoso e querendo estar conosco então em outras palavras nós podemos ter estar com ele o quanto nós quisermos porque ele nunca vai ter um dia que ele vai estar tipo assim poxa hoje eu não estou afim de ficar contigo hoje eu não estou afim de fazer companhia pra você acho que você errou demais aí eu fiquei chateado então vai ficar dois dias de gancho ele não é assim ele é extremamente amoroso e os anjos ministraram a ele ou o serviram então o sentido de Marcos é que os anjos estavam ministrando a ele no final desse tempo intenso de tentação isso mostra não somente a autoridade de Jesus sobre as feras os animais selvagens mas os seres celestiais os anjos ministram a ele os anjos o servem vamos colocar de pé vambé vambé